O bicho doigado me ligou, falou, Luffy, calistenia, e desligou. Ih, mudou, não é mais o... Graças a Deus, pô, o cara não tava dando sorte. Não gosto desse cara, nem o penteleiro, não arrumou nem o cabelo dele, véi. Caralho, como é o 25? Ele tá fadado a ficar comigo, pô. Vai tomar no score, era cotei morrido por 25 anos, véi. Era cotei morrido por 25 anos, pô, eu acho. Às vezes, indiretamente, é o mundo dizendo que esse é seu número da sorte. Você deveria... Ah, sei lá, jogando melhor você. Ainda bem que eu passei dessa idade, porque senão ia morrer.